De volta com mais ofertas para vocês aqui na B-Motos, a Maverick MVK, como queira. Michel, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia, Kenneth. Vamos lá para as novidades de hoje, meu? Vamos lá, vamos lá para a promoção. Começar com essa máquina aqui, olha. A customizada Fenix 200, tá? Essa moto, ela não vem original assim, né? Essa moto foi toda preparada, toda customizada, com as pedaleiras, né? Guidon em teia, descarga esportiva. Essa moto, eu vou fazer nela hoje R$ 11.500. R$ 11.500, é qual a potência dela? R$ 200 cilindrada. R$ 200 cilindrada? R$ 200 cilindrada. Bonita, tá aí para você então. A próxima que eu tenho agora já é a linha 125, não é isso? Isso, 125, as motinhas mais baratinhas, né? Com benefícios aí, bem interessantes. A Super X 125, uma motinha toda completinha também, que dá financiamento sem entrada, tá? Essa moto tem partida elétrica, freadisco, rod de liga leve, marcador de marcha, combustível. E essa moto, eu consigo fazer um pressaço nela, R$ 4.390 e ganho com placamento. E é zero quilômetro. Com um ano de garantia livre de quilometragem. Show de bola. Vamos lá, a próxima que nós temos agora é a linha Cross, né? Para quem gosta aí. Isso, a BRX 250, né? Para quem gosta de uma aventura aí, fazer uma trilha, né? Uma moto que já vem preparada já com ponteira esportiva, freadisco, traseiro, dianteiro, as manetes retrátil, partida elétrica aqui, que é uma moto que já vem preparada já. Essa moto, ela é R$ 9.900, eu vou fazer ela R$ 8.900. R$ 8.900. Agora vamos mostrar a Fox 110 cilindrado, que é uma gracinha também. Isso, a Fox 110, a motinha completinha também, já sai rosa, já de fábrica, tá? Eu tenho parcela dessa moto aí a partir de R$ 84 mensais, muito barato, tem financiamento também até 48 vezes, pega sua moto na troca, pode trazer sua moto usada. Agora o preço adiante também é convidativo, né? Com certeza, uma moto completinha, zero quilômetro, com um ano de garantia R$ 4.990. R$ 4.990. Vamos lá, deixa eu mostrar outro modelo agora, é o Simba, é isso? Isso, é o Simba, 50 cilindrado, um quadro de ciclo aí, partida elétrica, motorzinho, quatro tempos, um quadro de ciclo que é uma manutenção bem baratinha, tá? Possibilidade de presente aí para o seu filho, né? Levar para a praia, para o sítio, né? Até no condomínio fechado mesmo, um quadro de ciclo, só colocar gasolina e andar. Esse quadro de ciclo eu faço ele R$ 4.490. É, não exige emplacamento não, tá? Não, não paga imposto, não paga PVA, não paga seguro, não paga nada, tá? Show de bola. Você pode conhecer esses produtos aqui na Maverick, na PIVOTS. Isso, na MVK, exatamente. O telefone é 0, operadora 33... 3278-8420, o celular é 8856-8077. É isso aí, Michel, muito obrigado a você. Obrigado a você, Kenneth. Bom negócio, tá bom? Final do programa, eu vou estar de volta amanhã trazendo para vocês mais ofertas. Se você não encontrou o carro ou a moto que você queria, dá fácil. Entre no nosso site, o www.programatvk.com.br, lá você vai conhecer todo o estoque dos lojistas. Você pode anunciar também a sua intenção de comprar ou de vender. Entre no classificado e clique lá, anuncie você também. É só clicar que vai abrir uma caixa, você vai preencher todos os dados e enviar a foto do produto, até mesmo a sua foto, mandando para a gente um recadinho, tá bom? Obrigado a vocês pela audiência. Capaz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Uma ótima tarde. E lembre-se, Deus está de olho em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações. Toda ação tem com certeza uma reação. Portanto, lembre-se, cabe somente a Deus a punição, cabe somente a Deus a vingança. E não a nós. Sejamos todos irmãos uns aos outros e vivamos todos em paz. Beijo no coração, ótima tarde e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal, obrigado. Tchau pessoal, tchau. Tchau pessoal, tchau.